Os jovens, aqueles que podem ser as principais vítimas das alterações climáticas, voltaram a sair às ruas em todo o mundo. A greve climática global desta sexta-feira aconteceu em mais de 2 mil cidades de mais de uma centena e meia de países. Estou aqui hoje porque quando você morrer eu ainda estarei viva e serei eu quem vai ter de lidar com o que vocês fizeram connosco. É a nossa vida que está em jogo. Estou aqui porque este é o grande problema em todo o mundo. Isto tem de parar porque pode haver uma extinção em massa muito em breve. A iniciativa da greve global partiu da adolescente sueca Greta Thunberg. A ativista na luta contra as alterações climáticas ficou conhecida por ter incentivado todos os estudantes a fazerem greve às sextas-feiras pelo futuro, denunciando a inércia dos políticos nacionais e internacionais perante as alterações climáticas. Greta Thunberg vai marcar presença na COP25 em Madrid e passa por Portugal. No total, já se realizaram 63 mil greves climáticas desde agosto de 2018 que contaram com a participação de 223 países. Manifestamos-nos para proteger o planeta do consumo excessivo, das compras inúteis que destroem o nosso ecossistema, o meio ambiente e protestamos por sermos a única geração que está a enfrentar o problema. De recordar que o Parlamento Europeu declarou o estado de emergência climática e ambiental e defendeu que a União Europeia se deve comprometer a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, para atingir a neutralidade climática até 2050.